Não sou contra o glúten, mas existem formas e formas de se comer pão de farinha de trigo normal. Um deles e o melhor de todos é o pão de fermentação natural. Ele é nitidamente mais saudável e mais leve do que os pães de fermentação acelerada, ou seja, de fermento químico ou fermento biológico industrializado. O que acontece? Fermentação natural já diz, o fermento é natural. É um fermento que você faz ele, você cria ele. É constituído de micro-organismos que estão presentes nesse ambiente. Então você começa com uma coloninha com farinha e água, farinha e água. Tem gente que alimenta com suco de abacaxi, com uva passa, com algum tipo de açúcar, para dar uma acelerada nessa fermentação. E esse fermento natural se chama levã. E aí você faz esse levã e aí você fermenta o teu pão com esse fermento natural. Qual que é a grande diferença? Esses micro-organismos, essas leveduras e bactérias presentes nesse levã, elas vão consumir muito mais carboidrato desse trigo, desse pão, do que um fermento que a gente compra, que é uma fermentação acelerada, de uma, duas horas. Geralmente a fermentação natural, ela leva de seis a doze horas, né? Então quer dizer, por aí vocês já percebem a grande diferença de um pão de fermentação natural para um pão de fermentação acelerada. Nitidamente a gente vai consumir um pão que tem menos carboidrato, porque ele já foi ali consumido pelas bactérias naturais do fermento. E esse fermento também tem uma capacidade de quebrar mais as moléculas desse pão. Então é como se eles estivessem pré-digerindo esse pão para a gente. Então quando vocês comem um pão de fermentação natural e um pão de fermentação rápida, é nítida a diferença na digestão. Você sente a digestão muito mais leve, muito mais rápida.